No Alerta Geral, bate papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Milhares de proprietários de veículos automotores decidiram pagar em uma única vez o IPVA, mas muitos outros optaram pelo parcelamento do imposto. A projeção inicial indicava que, com o IPVA, o Estado do Ceará terá uma receita neste primeiro semestre de R$ 1,3 bilhão. Será que essa projeção está sendo confirmada? E entre os proprietários de veículos, há muita inadimplência com o IPVA? Essas duas perguntas estão agora para serem feitas à secretária da Fazenda do Estado do Ceará, Fernanda Pacobaíba. Secretária, seja bem-vinda mais uma vez aqui ao Jornal Alerta Geral e um bom dia para a senhora. Em relação ao IPVA, nós temos hoje muita inadimplência entre os proprietários de veículos registrados no Ceará. Bom dia! Bom dia, Luzenor. Bom dia, Beto. Prazer estar aqui com vocês. Olha, a inadimplência que a gente tem no IPVA hoje, ela é um clássico, né? Ela, tradicionalmente, acaba se repetindo ano a ano. E eu diria que esse ano a gente tem um estímulo a mais para que essa inadimplência diminua. Porque o Estado do Ceará, de forma inédita, concedeu 5% a mais de desconto, com mais de 5% do sua nota tem valor. Então, teve a possibilidade de pagar com 10% de desconto. Então, a gente não está com inadimplência maior. A gente está com inadimplência no padrão que normalmente acontece ano a ano. E a projeção de arrecadação está se confirmando, secretária? Até agora, nós temos, sim, uma projeção que está se confirmando. É importante a gente falar também que as pessoas que estejam interessadas em ter, já no ano de 2023, os 5% de desconto, precisam baixar o aplicativo, sua nota tem valor, exigiu colocar o CPF a cada compra, porque automaticamente passam a ter esse desconto, que é um desconto que pode ser bem interessante, viu, Lucenor? Muita gente se arrependeu esse ano de 2022, porque não pôde gozar desse desconto, e é uma coisa super simples. Secretária, muita gente às vezes pergunta sobre o destino que é dado ao dinheiro arrecadado pelo poder público. E nesse caso específico, para as pessoas entenderem melhor, para quem nos acompanha no interior do Ceará e também na Grande Fortaleza, qual o destino específico do dinheiro arrecadado pelo governo do Estado com o IPVA? Pronto, a gente está no ano de... Encerramos o ano de 2021, Lucenor, a gente viu aí a intensidade de inaugurações de obras públicas, de escolas, de areninhas, de praças, de brinquedotecas, de espaços mais infância, enfim, toda uma sorte de equipamentos inaugurados no Estado do Ceará. Ano passado nós tivemos investimento recorde, recorde em torno de 3,5 bilhões, 3 bilhões e 500 milhões de reais. E esse dinheiro, o dinheiro da arrecadação do IPVA, vai para investimento, vai para educação. O Ceará hoje tem a melhor educação do país, vai para a saúde também. A gente tem muita, eu diria, muita intensidade também na expansão do serviço de saúde, que a gente sabe que é um grande reclamo da sociedade. Então, o IPVA serve para qualquer política pública. O IPVA pode estar na cultura, ele pode estar na ciência e tecnologia, ele pode estar em qualquer área do governo. E tem sido muito exitoso você observar os índices do governo do Estado do Ceará. É importante você falar isso, e as pessoas dizem, não quero pagar imposto, que eu não sei para onde está indo, eu não consigo identificar. Eu digo que no Estado do Ceará, a gente, basta você ter olhos de ver, porque a expansão é nítida, eu acho que o resultado do governo é objetivo, e isso está também, a gente tem um governador que saiu com um índice de aprovação de quase 80%. Então, é sinal que a população está acreditando nesse projeto, esse projeto dá frutos, e aí a arrecadação é fundamental para isso. Também conosco, o secretário da Fernanda Pacoba Eba, o jornalista Beto Almeida. Secretária Fernanda, bom dia. Há uma pergunta que eu faço também, que é, às vezes, muitas pessoas têm dúvida, como é que é feito, o Luziano perguntou sobre onde é aplicado. Eu já pergunto, é como é feita a distribuição do que é arrecadado, do total, do bolo que é arrecadado com o IPVA. Esse dinheiro fica todo com o Estado, ou parte desse valor arrecadado vai ser distribuído também para os municípios? Excelente a tua pergunta, viu Beto? Porque o IPVA é um imposto que ele, apesar de arrecadado pelo Estado, metade da arrecadação dele vai para o município em que estiver licenciado o veículo. Então, você vai olhar para a placa do veículo, a placa é do Crato. Então, metade do IPVA que você recolher vai diretamente para o cofre da Prefeitura do Crato. E aí, o Crato vai fazer semelhante ao que o Estado faz e vai ver onde seria a maior necessidade. É investimento público? É em educação? É em saúde? Mas isso faz parte, hoje a gente está com uma crise federativa, eu diria, absurda. A gente está vendo um governo federal que reduziu o IPI e impacta diretamente nos estados e nos municípios, impacta na educação do país. Então, é exatamente a manutenção desse pacto federativo em que um ente ajuda o outro. E nós valorizamos demais isso porque sabemos o quanto é importante para as municipalidades essa arrecadação. Só para você ter noção, essa diminuição de 25% do IPI que o governo federal deu e que não chegou ao preço dos produtos que estão sendo vendidos, essa diminuição tem um impacto de quase 400 milhões nos cofres do Estado do Ceará. Então, é um ato que é totalmente antifederativo e que a gente precisa entender essa repartição dos impostos só para saber da importância. Impacto de 400 milhões em que período, secretária? O Ceará deixa de arrecadar quanto, em quanto período, ou melhor, deixa de arrecadar 400 milhões de reais com essa redução no IPI dada pelo governo federal? Em quanto tempo? Pronto, essa é a projeção para o exercício de 2022. O Estado, na verdade, quem faz a arrecadação do IPI é o governo federal. Só que a gente sabe que uma parcela desse IPI que é arrecadado compõe o fundo de participação dos Estados, compõe o fundo de participação dos municípios, e mais, pior, Luzeno, compõe o Fundeb, que é o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica do nosso país. Então, na medida em que você diminui a arrecadação do IPI, você está impactando estados por meio do FPE, municípios por meio do FPM, e a educação básica do nosso país por meio do Fundeb. E eu diria, o maior crime em tudo isso é que isso não vai chegar para a nossa população. Desde que essa medida foi anunciada, eu desafiei os órgãos aí que são de defesa dos nossos consumidores para olharem os preços e perceber. Por um motivo muito simples, Luzeno, nós estamos num período hiperinflacionário, nós estamos num período em que os juros estão muito altos, e é óbvio que o empresário está fazendo isso por maldade, mas ele precisa, nessa composição de preço, também se resguardar. Então, é uma perda, mais uma perda. O governo federal também deu um benefício fiscal para o gás de cozinha no passado e não baixou um único centavo. E o prejuízo para os cofres federais foi da ordem de 3 bilhões de reais em 2020. Então, é uma atitude completamente descabida num tempo desse. A senhora falou também sobre a questão da crise federativa, lógico, acabou fazendo essa explanação sobre isso, e a gente vê nessa crise federativa a briga que foi entre os estados e a União sobre a questão do ICMS. Os estados tiveram que prorrogar o ICMS até o mês de julho, isso valendo para o diesel, para a gasolina, depois veio a decisão do próprio projeto de lei do governo federal, e eu pergunto, qual é o impacto disso aqui para o estado do Ceará? A senhora já tem uma avaliação até o momento? Nós temos esse impacto, ele feito o estudo conjuntural. Assim, Beto, diante de tudo isso, e a sociedade, eu acho que está muito esclarecida, a gente está vendo aí colocar esses pés pelas mãos, porque nem um presidente da maior empresa do país a gente consegue ter a decência de conseguir de forma, eu diria, favorável. Se indica uma pessoa que tem conflito de interesse, então, assim, isso é uma coisa absurda. Então, quando a gente pensa nesse prejuízo, Beto, a gente está com o ICMS, que era tido como grande vilão, e eu acho que eu tratei disso aqui no espaço por vocês, quando começou essa mentira que o ICMS é o grande vilão, e aí os estados tomaram a decisão, desde o ano passado, de congelar esse ICMS, justamente para, eu diria, desmascarar. E foi isso que aconteceu. O ICMS foi congelado desde novembro do ano passado, e Beto, o congelamento, ele não durou um único aumento, porque no momento em que a Petrobras repassou um aumento, todo o congelamento já foi para o espaço, ele foi jogado fora. E aí o prejuízo, a cada mês, ele vai se renovando, porque em tese você deveria ter uma base maior, e digo de forma muito clara, quando você fala da arrecadação dos estados, Beto, que as pessoas não têm essa dimensão e acham que é a mesma potência da União, porque a União, quando ela desonera, por exemplo, o IPI, a arrecadação da União é gigantesca, a União arrecada quase 70% do que esse país arrecada. Então, quando ela desonera o IPI, para ela o efeito é nada. Quando você desonera alguma coisa dentro do ICMS, que representa quase tudo o que a gente arrecada aqui no estado do Ceará, o efeito é devastador. E esse efeito vai para quem, Beto? Esse efeito vai para a população mais pobre, é óbvio, porque 85%, 90% dos cidadãos cearenses estão precisando usar hospital público, precisam de uma escola pública. Como é que você banca uma política pública se você não tem recurso? Então, assim, é muito diferente, o discurso realmente é bem complicado, a projeção de prejuízo é da casa dos bilhões, se contar em todos os estados. Hoje ela deve estar na ordem de 3 bilhões de reais, juntando todas as unidades da federação com esse congelamento. Então, é algo triste para a gente ver num momento mais crítico da nossa federação. Na pandemia deixou clara a quantidade de pessoas invisíveis nessa população, pessoas que não têm acesso a absolutamente nada nesse país. Nós temos um problema de desigualdade extraordinário, que não deveria deixar nenhum de nós dormir qualquer dia, porque isso é inaceitável, isso gera mais insegurança, isso gera uma sociedade que não desenvolve. Estamos aí há muito tempo sem crescer. Então, é um problema muito sério, sabe, Beto? Porque o mundo como um todo sabe, por exemplo, que os combustíveis fósseis precisam ser tributados. E o Brasil entrou numa onda completamente diversa. Está aí relatórios e mais relatórios dizendo que em três anos, nós não conseguimos barrar o impacto, eu diria, da temperatura do planeta, nós vamos passar por situações catastróficas. Nós estamos vivendo, nesse mês de março, agora, chuvas aqui em Fortaleza que a gente nunca viu, e isso é no mundo todo, gente. O Brasil tem um monte de gente morrendo por conta disso. De volta aqui no Bate-Papo Político, nesta conversa com a secretária da Fazenda do Estado do Ceará, Fernanda Paco Baíba. Secretária, eu fiz um resgate aqui de um histórico sobre projetos que o Poder Executivo encaminhou à Assembleia Legislativa. Em 2019, foi aprovada uma lei que estabeleceu a obrigatoriedade das empresas de locação de veículos no Estado do Ceará terem os carros, os veículos automotores cadastrados, licenciados aqui no Ceará. De 2019, final de 2019, a partir do momento que a lei entrou em vigência até os dias atuais, já deu para se perceber o impacto na arrecadação de IPVA, por exemplo, com o licenciamento desses veículos, porque as locadoras têm uma frota enorme de veículos e todas elas, em sua grande maioria, quase todas, têm esses carros com licenciamento em outros estados, principalmente em Minas Gerais, onde o IPVA, nesse caso, é bem mais baixo. Vamos lá, só para a população compreender o que é que acontece, né? Isso é fruto da guerra fiscal, né, Luziano? Então, você, os estados, eles compõem políticas de atração dessas montadoras. Uma montadora é uma indústria muito cobiçada por qualquer unidade da federação. E aí faz exatamente esse combo aí que você está dizendo. A montadora se instala, a Fiat se instala, por exemplo, em Minas Gerais. A partir daí, ela tem benefícios fiscais do ICMS, benefícios industriais, como o Ceará também tem, as unidades da federação todas têm. E ela também traz o benefício no IPVA. Normalmente, sai com o IPVA zerado. E fica com essa placa. Vamos imaginar, uma grande locadora de veículos compra, né? Ela praticamente fecha a fábrica para fazer a produção anual. Sai espalhando o carro por todas as unidades da federação. E essa placa fica sempre Belo Horizonte, Minas Gerais, como a gente costuma ver. Os estados, já há algum tempo, brigam contra isso. Inclusive, tem uma ação no Supremo Tribunal Federal para saber a quem é devido esse IPVA. Porque, Luziano, não tem sentido nenhum. A população precisa compreender isso. Não tem sentido nenhum. Nós admitimos que alguém, uma pessoa que tem um carro humilde, às vezes de menor valor, vai estar pagando o IPVA, e uma grande locadora de veículos, ganhando dinheiro no estado do Ceará, não vai pagar o IPVA para o estado do Ceará. Agora, nós, a Assembleia Legislativa do estado do Ceará, aprovou essa lei. Essa lei foi impugnada judicialmente. Conseguiu eliminar. Recentemente, nós conseguimos que essa liminar fosse revista. e ela vai precisar passar por uma outra alteração. Por quê? Porque são duas coisas, Luziano. Na verdade, não é só o IPVA que está mascarado nessa operação. Essas empresas, quando elas compram, uma grande locadora, quando ela compra esse veículo, ela está comprando esse veículo como um bem do ativo dela. A tributação dela é mais baixa do que de uma concessionária. Então, é comum também essas grandes locadoras terem pátios para venderem veículos usados. Não preciso nem citar nomes. Aqui em Fortaleza, quem transita pela Santos Dumont e tal, vai ver grandes revendas de veículos. Então, a gente perde no IPVA e perde também no ICMS, porque é como se fosse uma concorrência desleal. Elas pagam menos tributo e na hora de vender esse carro, é um carro muito mais atrativo, prejudica também o mercado local no tocante às concessionárias. Mas nós estamos nessa luta, nós acreditamos nessa tributação. Provavelmente faremos outra alteração na lei por conta dessas questões judiciais, mas seguiremos sim acreditando e buscando essa tributação. Quer dizer que recente o Estado conseguiu essa liminar para fazer a alteração no texto e instituir essa cobrança, tanto do IPVA quanto do licenciamento? É, a liminar foi conseguida pelos contribuintes. Nós conseguimos reverter, a nossa Procuradoria-Geral do Estado conseguiu reverter. E aí, com base nessa liminar, naquilo que foi colocado nessa liminar, é que nós já percebemos as fragilidades e por isso que faremos outras alterações na lei. E para finalizar, jornalista Beto Almeida. Eu só queria que a secretária explicasse aqui para a gente, como é que ficou, por exemplo, a sistemática de cobrança do ICMS nessa nova lei que foi sancionada pelo presidente Bolsonaro, que diz que é uma alíquota agora única, que ele faz uma pesquisa à lei quinzenal, e a partir daí é que é definido o preço do combustível agora sobre o litro. No caso aqui do Estado do Ceará, caiu o quê, por exemplo, para nós, e o que isso significou de perda para vocês na Cefaz? Em termos pragmáticos, primeiro que a lei foi aprovada um convênio, semana retrasada, há pouco mais de 15 dias o convênio com o FAES, justamente para dar seguimento ao comando da lei complementar. Lembrando que essa lei complementar é uma lei absoluta, ela é absurda. Durante muito tempo se falava, nenhum Estado vai perder, nenhum Estado vai ganhar. Isso é impossível quando se fala em termos de combustíveis. E aí o que foi que os Estados fizeram? A lei complementar permitiu que os Estados concedessem incentivos e benefícios fiscais na cobrança dos combustíveis. Então, nós estabelecemos uma alíquota única nacional, e cada Estado graduou o seu desconto para o patamar de novembro do ano passado. Então, em termos de arrecadação, a nossa perda são exatamente esses bilhões que eu já falei para vocês, porque estamos nesse congelamento, mas a sistemática em termos de valor, ela não muda tomado o patamar de 2021. Então, foi uma lei absolutamente, eu diria, desnecessária, mas uma lei que não resolveu o problema. O país precisa de uma reforma tributária estruturada, nós não vamos conseguir voltar a crescer sem isso. E aí é mais uma daquelas mentiras que a gente faz de conta que está acreditando, o povo faz de conta também que está acreditando, e que vai levando para frente, porque a situação realmente é insustentável. Bolso do consumidor, secretária, resultado praticamente zero. Praticamente zero, exatamente, praticamente zero. Por que, Beto? Porque nesse momento, o congelamento já é um compromisso, desde o ano passado, foi congelado por mais três meses, e deve seguir congelado aí, pelo menos, até o ano de 2023. O que é uma perda enorme para a gente também, é o que eu digo. Isso tem impacto nas nossas políticas públicas, na nossa arrecadação. A pessoa mais pobre que precisa do Estado, ela vai sentir isso. Conversamos aqui no Jornal Alerta Geral com a secretária da Fazenda do Estado do Ceará, Fernanda Paco Baiba. Secretária, mais uma vez, agradeço aqui a sua atenção conosco e com os ouvintes que ficam a par dessas ações desenvolvidas pelo Estado, qual o destino dos recursos arrecadados com o IPVA, com o ICMS, e com outros tributos no âmbito do Estado. A senhora, o nosso bom dia e o nosso muito obrigado. Obrigada, Beto. Obrigada, Luziano. Você é para a disposição. Um abraço. Um abraço. Jornalista Beto Almeida, bem esclarecedora essa entrevista com a secretária da Fazenda, Fernanda Paco Baiba, em relação à arrecadação tributária do destino do IPVA, e também preocupante esse quadro que ela reafirmou aqui no Jornal Alerta Geral, que em 2022 o Estado do Ceará perde 400 milhões de reais, com a isenção dada pelo governo federal nos produtos da área da metalurgia, como os produtos da chamada linha branca, como fogões, geladeiras, freezers e outros itens. Menos IPI arrecadado pelo governo federal, com reflexo direto nos estados. Não deixa de ser uma preocupação, porque, afinal, 400 milhões de reais a menos nos cofres de um Estado como o Ceará, significa pelo menos 35 milhões de reais a cada mês a menos para administrar tantas ações. E essas declarações da Fernanda, da secretária Fernanda Paco Baiba, eu acho que elas são didáticas, porque as pessoas hoje já entendem uma coisa que antes era muito comum, eu ouvi, por exemplo, quando havia um aumento no preço de combustíveis, as pessoas eram comum dizer, ah, mas eu não tenho um carro, eu ando de ônibus, ou então eu não uso transporte público, mas na realidade o impacto é geral. Porque você, qualquer consumo que qualquer cearense faz hoje, pode ter certeza, é mercadoria transportada por uma grande transportadora, por um transporte de carga, que é impactado pelo valor do preço do combustível, do óleo diesel. Então não tem jeito, meu amigo. Isso vai acabar parando no bolso de todos nós.